Senhor Deus, neste momento, queramos que a saúde se revigore, todo o organismo desta pessoa que está enferma precisando de sua luz. Dizemos a Deus que abençoe esta pessoa, cure-a, cure-a completamente de todo qualquer mundo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso arquétipo, nosso modelo de ser espiritual, porque és filho de ti, amor, teu filho amado, nós temos esse segundo exemplo, por isso é nosso Senhor. Pedimos a Deus que o nosso Messias abençoe a saúde desta pessoa, deixando-a totalmente curada, infinitamente curada, toda e qualquer mal, toda e qualquer praga que possa haver, que possa vir a vida de Deus. Que ela se salve, que ela se cure para tua bênção, tua honra e tua glória. Que o nosso Messias abençoe a vida.